Eu nunca mais vou te esquecer 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 Minha louça Minha louça Um fim de semana inteiro Comendo bem, bem, bem melhor Que a louça É pra quê Que me matava mais E camulava uma louca Meu amor E cada reto se deu Oh, quanta louça E a filha não acaba mais E eu já tô de saco Cheio de lava Essa louça Meu amor E ninguém vem me ajudar E ninguém vem me ajudar Minha louça Ai, mais um prato Tá aqui, meu amor Que que foi que comeu aqui Que não sai mais essa mancha Eu quero ver o jogo Tudo inteiro Mas só depois que eu lavar Toda a louça Que tá ficando até calor Já tô suando e não acaba a louça Ah, meu amor Ah, quem que manda comer também E churrasco e pitiça Ah, meu amor Traz eu acho que não se toca E a Fernanda me deixou na mão Mas eu sou Não sai Não sai Não, eu sou guerreiro E eu sou guerreiro E eu vou E coisa que a unha tem que fazer Ai, meu amor Ai, meu irmão Ai, meu irmão Ajuda ele aí Canta comigo Não, não Ai, até esqueci a música A música é Eu não Eu nunca mais vou Esqueci Da louça Que não Acaba E o rato Já se mandou Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Tem razão de reclamar Meu amor Pela que horas anjos vai começar E a vida Não acaba mais É último Será Que agora Vai cavar Meu amor Você busca de Nessoneg, não? Não A melhor coisa Que tem pra Lavar A lonça É cantar É cantar Meu amor É o último É o último E não sairá Sujeira Que Tá difícil Usar Nunca mais Eu quero Lavar Mas eu sei Que não é Última vez Que lavar Essa louça É o último É o último É o último Vamos Vamos Vestir O Inter Do Flamengo Ganha Será 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 Tem notícia notrada que é o que que acabou a louça, meu amor.